E aí galera, aí ó, lote 61, tá vendo ó, lote 69, ali é 73, agora o lote 71 aí, essa tela aí ó, tá vendo o monitor, ele é de 27 polegadas e vai sair agora, acho que vai ser vendido agora, tá, aí ó, já deram outro lance, tá vendo ó, já foi pra 2 mil reais, aí vocês tem que, aqui embaixo ó, condicional aqui embaixo, tá vendo ó, tem que olhar a tela toda, porque muitas vezes briga com um lote e os outros lotes vai se adiantando, entendeu? Vocês vão olhando aí na tela aí ó, aqui o lote 77 ó, 77 e lote 70 ó, ó lá, fica olhando ó, vai sair primeiro lote 70 ó, 70 já deu 9 segundos, tá vendo ó, 500 mangos, tá vendo ó, placa mãe, teclado, fone, um monte de coisa ó, mouse, vamos lá, 500, 520 vendido, 520, agora o lote 77 aqui embaixo ó, 77 aqui ó, 77, vamos ver aqui, vendido, tá vendo ó, vendido, tá, o próximo aqui ó, tá vendo ó, lote 69, 69, 660 reais aí ó, tá, monitor e... E a CPU, aí vocês, aí vocês dão uma olhada aí se compensou ou não, tá, ó lá, 2 segundos finais e... Vendido, tá vendo ó, vendeu aqui a 7 segundos finais, cadê, onde, aqui ó, 7 segundos finais, ó aqui a condicional aqui embaixo e vendido aqui em cima, tá vendo ó, tá vendo ó, 2, é o lote 73, tem que ficar até aqui ó, lote, ixi, aqui ó, lote 4, é, ah, deram o lance, aqui ó, 61, 61, 61 aqui ó, 61, deram o lance de novo, nossa, aí vai longe, cara, vai longe, esse aqui vai longe, já 2.050, aqui ó, vendido, lote 75, ó, Ó, lote 76 aqui ó, homologou vendido, aqui, vendido, 740, lote 72, aqui embaixo ó, vendido, 1.200, é muito rápido, cara, aqui ó, vai sair primeiro aqui ó, vendido, 460, Vocês dão uma olhada e baseia o preço, aqui vendido, 460, tá vendo ó, Aqui é 84, ó, zerou, vender, condicional, 370, tá vendo? Aqui, 06, aqui, Sem licitante, aqui ninguém deu o lance, Apaziada, quando tiver no condicional, é porque o valor ficou tão baixo, que o banco, nem um leiloeiro, tá, é o banco, o dono do produto, Que vai analisar se dá pra vender por aquele preço ou não, tá, Se não der pra vender, ele volta em outra ocasião, tá, Ó, e aqui o negócio tá feio aqui, no lote 61, tá vendo, ó, já tá 2.100, o negócio tá disputado, hein, Agora esse aqui ó, completinho, caramba, esse aqui tá completinho, por 330, mano, 330, condicional, tá vendo, ó, tava tão barato que o banco vai analisar, Caraca, mas tava muito barato esse, esse tava muito barato, com tela, com tudo, tava muito barato, Muito barato mesmo, aquele que saiu lá, Agora lote 89, 89 vai sair primeiro que o lote 86, tá vendo, ó, Aqui embaixo, ó, 89, esse, essa tela aqui, ó, 27 polegadas, ah, vendido, 365 mangos, vendido, tá, Aqui deram o lance, né, aqui o lote 86 deram o lance, subiu mais ainda, Ah, aqui deram o lance, tá vendo, também, ó, Aí tá aqui embaixo, aqui é teclado, tal, ó, teclado gamer, Ah, 450, é o, não é só o teclado, é muita coisa, Seis segundos finais aqui embaixo, é o PC junto com o teclado, Ah, 460, vendido, tá, Agora aqui os dois vai sair praticamente igual, se for sair, ó, tá, Tá vendo, ó, os três, ó, praticamente igual, tá vendo, ó, lote 61, Lote 93, lote 87, vai sair quase igual, ó, Presta atenção na tela, que vai ser rápido agora, Se não der lance nesse aqui, o 61, opa, não vai dar não, Agora acho que vai vender, viu, Ó, os dólar, um, ó, saiu condicional, condicional e vendido aqui, ó, Tudo na mesma hora, saiu os três, cara, Vamos lá, Qual que tá na vez, Esse aqui, ó, esse aqui, ó, Tá vendo, ó, Vem um monte de, Vem um monte de coisa aqui, ó, Teclado, Mouse, vem bastante coisa aqui, ó, Tinha que ir lá no, no, Na página pra dar, Aqui, deram mais um lance, tá vendo, Subiu de novo, vai tá isso aqui, ó, Os dois aqui, ó, Os dois aqui, vai sair ao mesmo tempo aqui, ó, Ó, Deixa eu ver, Condicional de cima, vendido, 770, Tá, Olha essa tela aqui, linda, mano, Linda, 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 Tá, pô, linda, hein, Vendido, ó, Zerou também aqui, Vendido também, Esse aqui tá na vez de sair, ó, Tá vendo, ó, Se não, se ninguém der lance, vai sair, tá, Ixi, deram lance, Tá, aumentou mais ainda, Caraca, Esse aqui, Esse leilão de hoje, Tava top, viu, Porque tem muita gente dando lance, Lance, Ó lá, A briga que tá aqui, É pra esse monitor aqui, ó, É, Tá vendo, ó, Olha os monitor, cara, Top de top, 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 Vai sair aqui, ó, Vai sair aqui primeiro do que os outros, ó, Lote 101, Vamos ver, Lote 101, 410, Tá bom, Tá bom o preço, Tá ótimo, Tá bom, Vai sair, ó, Os três segundos finais e, Vendido condicional, Vendido condicional, Vendido, Vendido, Monitor top, Olha aqui, Vendido também aqui, ó, Vendido, 18 segundos finais, 11, 10 aqui, ó, Aqui, ó, Vendido, É, É um PC, 700, É corrida, É a tela toda, Cara, Aqui, 10 segundos finais, 2 segundos finais aqui, ó, 690, Vendido, Isso aqui, Deram mais lance, Ah, 9 segundos finais aqui, 770, Saiu um agora, Pouco, Desse aqui mesmo, Por mil e pouco, Olha, Como é muita coisa, A gente tem que prestar atenção, Senão vai, Dá muito lance, Disputa com o outro, Sendo que tem muita coisa, Pra vender, Aí tem que se ligar, Onde tá dando lance, Que tem muita coisa, Aqui embaixo, É condicional, Tá vendo, Ah, Qual lote tá na vez, Isso aqui, Não, Ixi, Deram mais, Acabaram de dar um lance, Qual lote tá na vez, 94, 94, 580, Vamos ver se vai sair agora, Vendido, Vendido, Aqui é o lote da vez, Esse aqui, 107, Tá com tudo, Esse aqui tá completinho, Tá, Completinho aqui, Com mouse, Com tela, Com tudo, 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 É o lote 107, Ele vai ser vendido, Por, Condicional, Ficou no condicional, Lot 107, Tem muita coisa, Hoje teve muita coisa boa, Galera, Muita coisa boa mesmo, Por isso que tá, Olha aí, 5 segundos no final, Por isso que tá, Quem tá vendo, Entende o que, Qual que é esses produtos, Tá entendendo, E viu, Ó, Já deram o lance aqui de novo, Então, O que tá na vez, É esse aqui, 5 segundos finais, Zerou e, Vendido, Tá vendo, Acabou de ser vendido, E.